E aí bonitas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! E o vídeo de hoje é um vlog! Hoje eu vou ir no centro fazer uma comprinha de produtos de cabelo, né? Porque como vocês viram nos últimos vídeos, os meus produtinhos já estão acabando. Tá assim na rafa mesmo, né? Então hoje eu vou comprar uns produtinhos novos pra dar várias dicas pra vocês, né? Então eu devo testar e passar aqui nos próximos vídeos. Já estou pronta, olha aqui o meu look. Não sei se vai dar pra ver, vamos ver, né? Tô aqui com uma blusinha, né, de alcinha, uma sainha, short saia na verdade, e uma sapatilha. Estou aqui no meu quarto, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do cenário onde eu gravo. Ó, dá pra vocês verem aí que é só um tecido, né, que eu comprei e colei na parede ali com cola quente. E não pega nem na parte de cima e nem na parte de baixo, como vocês podem ver. Cadê? Bem ali. É somente pra ficar bem agradável no vídeo, pra não ficar aquela parede cinza assim, né? Mas, é, acho que é isso aí, né? Aqui meu guarda-roupa branquinho, tudo. Então, hoje eu vou com a minha irmã. Oi bonitas, tudo bem? Então, essa é a minha irmã, né, minha irmã Gêmeas, que vai ser minha cameraman por hoje. E, é, bom, vou mostrar o lookzinho dela aqui, básico, né? Descalço. Uma caminatinha, um shortinho e tá descalço, né? Porque, né, já viu, né? Então é isso, meninas. Se vocês quiserem acompanhar o vlog, é só vir com a gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa manteiga reconstrutora da Novex, acho que é da Novex, olha aqui. Vou levar essa também, ó, é baratinho, ó, R$ 9,50. Meninas, eu já fiz as minhas escolhas. Olha aqui quanta coisa maravilhosa que eu vou levar e testar pra mostrar pra vocês. Chegar em casa eu mostro tudinho. Meninas, agora eu vou comer alguma coisa que eu estou morrendo de fome, já é uma hora da tarde e eu ainda não almocei. Então, vamos procurar alguma coisa pra comer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a minha irmã linda ali, maravilhosa. Vai ficar com o aparelho cheio de comida. Gente, meu salgado chegou, olha só, meu pão italiano, que bonito. Vamos ver se está bom. Gente, é muito engraçado, porque a gente vai passando na rua e o pessoal fica, nossa, as gêmeas, nossa, olha igualzinha, nossa, eu estou bêbado. Acabei de lançar, né, matei quem estava me matando, a home. E agora eu vou voltar pra casa e chegando lá eu faço, mostro pra vocês o que eu comprei rapidinho. Acabei de chegar em casa. Ai, estou tão cansada desse solão quente que só por viu. Bom, vou mostrar aqui pra vocês as coisinhas que eu comprei. Foram tudo isso aqui. Que pra mim é muita coisa, né, menina? Porque eu estava assim sem nada quase. Então, meninas, na verdade eu não vou ficar mostrando um por um, porque... Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas caso vocês queiram que eu mostre tudo certinho, eu faço resenha, vocês deixem aqui embaixo do vídeo os comentários que eu farei pra vocês, tá bom? Ó, então tudo que eu comprei foi esse daqui. O shampoo bomba da sala online, o condicionador. Comprei também esse... Ai, não, não. Esse protetor térmico aqui, porque às vezes eu uso um secador quente. É raro, mas eu uso e a minha irmã também quer fazer uns babyliss no cabelo. Então, ela estava choramingando pra eu trazer esse. Comprei também esse aqui, esse tônico fortalecedor. Tá? Esse tônico, ele é liberado, tá? Pra noilopu. Eu não uso essa técnica, mas... Pra vocês aí que usam... Ó, que maravilha. Bom, comprei também a manteiga. Eu achei ela bem baratinha. Foi R$9,50, mas também ela é bem pequenininha aqui, né? E também eu comprei esse... Essa maionese, né? Que eu tinha a da tampinha alaranjada. Acabou e não tinha lá pra vender, então eu comprei a azul mesmo. O cheiro é igualzinho. Até esse daqui tem o mesmo cheiro do... Da maionese capilar. É isso aí. E eu comprei também essa máscara de mandioca pra hidratação. Que eu amo muito ela. Na verdade, eu usava quando eu tinha o cabelo ainda liso. E eu comprei agora... Ui, primeira vez que eu compro com meus cachinhos. E eu vou testar aqui pra ver como que vai ficar. Porque quando eu usava o cabelo liso, eu gostava bastante. Comprei também essa gelatina, né? Que a minha estava assim, acabando na rapa. E eu não abro mão dessa gelatina, porque ela é ótima pro cabelo. Tá bom? Basicamente é isso. Depois eu faço um vídeo pra vocês aqui de tudo que eu comprei. E é isso. Será que tem mais alguma coisa pra eu dizer? Então, meninas. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, tá bom? Se inscreva aqui no canal. Deixe comentário abaixo do vídeo aqui, né? Que vídeo que vocês querem que eu faça pra vocês. E... É isso. Ah, se inscreva nas minhas redes sociais. No meu Instagram, na verdade, né? Que eu só tenho o Instagram. Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. Beijo e tchau!